E aí e aí e aí olá olha o bolinho olha lá a bolachinha, olha a bolachinha, a bolachinha olha o bolinho olha o bolinho, olha o bolinho, olha o bolinho e agora que pega o bolinho daqui Olha o bolinho Olha a bolachinha Olha a bolachinha Macarrão Olha o 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 macarrão Vai, vai Chega, pula Vai, querido Pula, pula, pula Vai, pula, pula Ai, o bichinho Corre Ok Vem Chega Pula, pula 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 E aí